Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. De jeito nenhum, vai abalar não. Mas olha só, eu fui um daqueles que falei quando saiu lá o sorteio, que eu queria o Flamengo. Porque quem não tem competência não se estabelece. É o Bahia, tá na competição, não importa quem vem pela frente. Veio o Flamengo, vamos lá, vamos pra cima deles. Só que o Bahia foi, mas não foi. É aquilo que eu falei aqui, Ju, na última vez que eu estive por aqui. O Bahia tinha, se quisesse ganhar alguma coisa esse ano, cinco finais. Passaram pelo primeiro jogo e mais quatro que se viessem, uma semifinal e uma final. Resumo da ópera, o Bahia é um time que não vai pra lugar nenhum. Com esse time aí, não vai pra lugar nenhum porque não foi em 2024. E cuidado, cuidado com a classificação. Eu venho falando aqui, foco no G6. Ó, o Internacional já tá na cola. E é cuidado. É, chegou daquele jeito, viu? Otacílio, meu amigo, saudade de você. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa, Juliana. Juliana, boa tarde, prazer em voltar aqui de novo pra poder falar de futebol. Aqui na bancada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Rafael, Thiago, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, você de casa. Ju, eu gostaria de chegar aqui pra falar, independente de ter classificado ou não, de um Bahia aguerrido, um Bahia que lutou, um Bahia que tentou ali, né? Que bateu de frente com o Flamengo. Mas o que a gente chega aqui pra falar é que o Bahia foi patético. O Bahia foi patético ontem, um time sem bril, um time sem alma, um time que estava com a cabeça em qualquer outro lugar, menos no campo ontem contra o Flamengo. O Bahia praticamente não finalizou no segundo tempo, praticamente não finalizou no primeiro. O Bahia não ameaçou o Flamengo. O Bahia não foi agressivo. O Bahia toca no goleiro, vai pro lateral, o zagueiro volta pro goleiro. Um futebol burocrático, frio. E isso me preocupa muito, Ju, porque você pode aceitar várias coisas. Você pode aceitar limitação técnica, você pode aceitar que um ou outro jogador não estava num dia bom. Mas você aceitar o que a gente viu ontem é, no mínimo, inaceitável pra qualquer jogador. Espero que os jogadores do Bahia estejam em casa com vergonha, que o Rogério Senna esteja em casa com vergonha e pensando no que fazer. Porque a gente viu qualquer coisa ontem do lado do Bahia, menos futebol. O Bahia não apresentou futebol. O Bahia parecia aquele time que já estava classificado na primeira fase do Campeonato Baiano, vai pra última rodada, sem qualquer obrigação e bota o time misto ali, dos juniores com as reservas. O Bahia entrou sem vontade. O Bahia, momento algum da partida, com mais de 100 minutos jogados ontem, o Bahia sequer esboçou qualquer chance de que poderia ganhar a partida. O Bahia não fez nada pra ganhar. O Bahia sequer tentou ganhar a partida de ontem. E se esse é o time que o torcedor acredita que pode conseguir uma vaga na pré-Libertadores, na Libertadores, vai ter que mudar muito. Porque, como o Jota falou aí, eu acho que com o futebol apresentado ontem, com a falta de vontade e com a falta de entendimento da importância do jogo de ontem pro clube, pra o ano do clube, acho que precisa se pensar muito e mudar muito. porque, nesse ritmo aí, o Inter tá colando, o Atlético vem junto aí, já é um jogo decisivo no final de semana. Nesse ritmo, o Bahia não vai pra lugar nenhum. Resumiu muito do que o torcedor tá falando desde ontem. O torcedor do Bahia ficou engasgado, né? Não é tão forte, não é tão forte, não. Não é mesmo.